No idioma hebraico tudo é perfeito, na Torá tudo é perfeito. Você vê mesmo que até mesmo nas contas numéricas você tem espelhado os assuntos, a sabedoria da Torá. A gente vê como a unicidade divina se expressa até mesmo na matemática. Isso é fantástico. Nenhum sábio do mundo, gente, por mais sábio que ele fosse, ele conseguiria transmitir ideias no mesmo livro. E essas ideias, ao mesmo tempo, elas fazem contas matemáticas. É algo divino a Torá, algo totalmente divino. É algo divino a Torá, algo totalmente divino.